Olá, tudo bem? Meu nome é Lucy e vou estar passando a vocês uma pergunta muito comum que a maioria das pessoas, quando procura na internet, coloca essa frase. Curso de Alex Varga, fórmula de negócio online, é bom? Funciona mesmo? Então eu quero dar a vocês o meu depoimento. Eu sou afiliada desde julho de 2022, decidi entrar nesse mercado por ser uma excelente oportunidade de trabalho nos dias de hoje e tivemos no Brasil, temos no Brasil, milhares de jovens que estão milionários com o marketing digital, seja divulgando produtos como afiliado, depois como produtores de produtos e o mercado de marketing digital no Brasil ainda é pequeno. Estamos com poucos afiliados que se dedicam de verdade e eu decidi me dedicar de verdade e estou muito focada nessa área. e um dos cursos que eu adquiri foi do Alex Vargas e posso dizer para vocês que estou muito satisfeita. É um curso bem didático, ele ensina o básico do básico, mesmo quem não sabe nada, nem lidar no computador, vai estar aprendendo. Não precisa ter conhecimento de internet tecnologicamente, porque eu tinha conhecimento de internet, mas não tinha conhecimento de ferramentas, de sites, de hotmart, de monetize, enfim, zero de conhecimento nessa área. Mas eu decidi muito que eu queria muito fazer marketing digital e aí então comecei a me interar e comprar cursos para que eu pudesse aprender esse mercado e também fazer parte desse grupo fantástico que está fazendo muito sucesso e ganhando muita grana. Então é um curso básico, ele tem 300 aulas, onde você vai aprender do básico até o avançado, onde nós temos as primeiras aulas que são as básicas, o BAB, de uma forma muito didática. O Alex pega a gente realmente na mão e a gente vai fazendo os... faz o curso, estuda a aula e já pratica. Mesmo que não dê certo, mesmo que você não coloque direito os anúncios, mesmo que você não esteja prático, é na prática que a gente aprende. Foi assim comigo. Eu assisti muitas vezes a aula repetida, muitas vezes, para conseguir executar o que eu tinha que executar. E desde que eu me afiliei na Hotmart, foi a primeira, comecei a escolher produtos conforme o ensinamento do Alex Vargas, conheci o Google Ads, fiz a minha inscrição no site do Google Ads, que é onde a gente divulga. E o Google Ads é pesquisado no mundo todo, são milhares e milhares de pessoas que pesquisam a todo momento. Tudo o que a gente quer hoje, a gente põe no Dr. Google, que a gente chama, e encontra de tudo. Então, a pessoa que quer comprar um produto, quer comprar um curso, quer comprar um produto físico, quer comprar um suplemento, ela vai direto no Google. Então, é realmente o canal que traz muitos resultados. E eu recomendo muito que vocês façam uma experiência, quem quer ser afiliado, quem realmente quer viver de uma renda, seja extra, seja extraordinária, porque você vai escolher seu tempo, você vai escolher onde quer trabalhar. Se você quer trabalhar na sua casa, isso é muito legal, porque eu comecei, ainda tinha pandemia, e isso me facilitou bastante, porque eu trabalho hoje na minha casa. E é muito legal a gente poder estar trabalhando no conforto da nossa casa, sem CLT, sem estar dependendo de patrão, de horário, de trânsito, chegar tarde, sair cedo de casa, enfim, essa vida ninguém quer mais, hoje, todas essas oportunidades estão na internet. Então, eu recomendo muito que você acesse o link que está logo abaixo deste vídeo, e você entre no canal onde o Alex Vargas explica, e você vai ter todo o curso, todo ele, de um módulo real, onde você vai assistir, desde ele declarando da vida dele, como ele começou, ele já tem mais de 14 anos, mas teve também dificuldades, como todos têm, era de uma família humilde, aí os módulos que ele vai ensinar, os métodos, você vai ter conhecimento de tudo isso. E não, por acessar o link, você não precisa estar adquirindo o curso, tá? Mas eu recomendo muito que foi isso que eu fiz, e isso que me deu segurança de comprar o FMO, que é o curso do Alex Vargas. Então eu quero agradecer a vocês por estar assistindo esse vídeo até esse momento, e quero emprestar minha coragem a vocês. Acessem o link e entrem para conhecer o curso por dentro, todos os módulos que têm, oportunidades, você vai ter já ali uma grande ideia do que se trata esse curso. Então acessem o link abaixo, que eu vou deixar, também vou deixar mais explicações um pouco do curso do Alex, também em anexo a esse meu vídeo, e vou pedir a vocês, né? Me dê uma forcinha aí, como todo mundo pede, inscreva-se no canal, dê seu like, deixe seu comentário, porque eu estou apresentando a cada dia muitas informações sobre esse mercado de marketing digital. Um abraço, um beijo, e até breve. tchau.